Fala galera, aqui é o Cícero do Pé de Fora e estamos de volta para mais um vídeo da Saga MyClub E aqui com o Jürgen Klopp, não tem como jogar na defensiva, vou mostrar rapidinho aqui, lateral ofensivo, pressão ofensiva É a formação que eu vou com ele, existem técnicos que você tem que obedecer o esquema tático Assim como se você tem que jogar mais defensivo, alguns técnicos como é o caso do Jürgen Klopp Você não pode ficar muito defensivo E contra esse time aí, Ronaldo, Lukaku, Suárez e Messi, esse quarteto fantástico Matar os caras, já tem Legend, o Barrios ali, Van Dijk na lateral Quando o cara bota Van Dijk na lateral é porque ele tem zagueiro muito bom também No caso é o Keline, o De Gea ali, tem Modric, Neymar, Bomeyang, Kocely, Zayek, Benzema e o Salah Então é contra esse time e vamos ver se dá certo jogar para cima É assim que eu venho jogando com essa formação aí, não pode recuar muito É claro que você tem que mesclar, mas de maneira geral, sua postura tem que ser ofensiva Vamos ver se isso dá certo aqui E o cara tem tanto jogador ali que se dá o luxo de botar o Matthaus para ficar com o speed de equipe mais baixo Porém, Legend é Legend, ele já tem, não é de agora, já está com 32 A não ser que ele tenha ganho nesse empresário Para quem não sabe, essa semana tem Legend, né? Para quem não jogou o jogo ainda hoje, na quinta-feira Enfim, tem outro Legend aí Está aí, vamos para o Fight aí que é o que interessa Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no País Fora, galera Não custa nada quem não é inscrito, se inscreve aí E obviamente, deixa o like aí para ajudar a divulgação do canal E ativa as notificações porque isso é muito importante É a única forma que a gente tem de divulgar o canal Então, por isso que a gente pede tanto esse tipo de apoio, valeu? Vamos lá, vamos lá, galera Começar aqui pressão ofensiva e lateral ofensiva Como eu falei Vamos ver o quanto isso dá certo É claro, quando você pega um adversário de qualidade Fica mais difícil, mas Não é garantia também, se você jogar muito recuado Pelo menos com esses treinadores Com esse tipo de treinador Você não é garantia de sucesso, né? Vamos lá Chegou chegando ali na lateral Você vê que meu time está todo em cima, galera Assim como é a característica do Willian Klopp na vida real Daqui eu bato com o Becker Daqui eu bato com o Becker Não tem o que alisar muito, não Vamos lá, vamos lá E o cara, não falei para vocês Mas tem 738 pontos E o cara só tem, eu acho que uma derrota Nos últimos 5 jogos Então, a gente está falando de qualquer um aqui O cara joga bem Vamos lá É arriscado jogar assim? Óbvio que é Mas Como eu falei, também não é garantia de sucesso jogar recuado Quando o técnico pede um pouco mais de ofensividade Nesse caso do Klopp É até muita ofensividade, viu? Para quem não está ligado, é o técnico do Liverpool, né? Então, lembre-se de Klopp Lembre-se de, quando falar de Klopp Lembre-se de Firmino, Salah Mané, né? Tem companhia Então, o Liverpool Como o mundo sabe É um time para lá de ofensivo E é por isso que eu tenho Essa minha tese Que alguns técnicos Você tem que obedecer As características De esquema tático do treinador Não pode inventar muito Bora, bora, bora Bora, pique É você, velho Chega Sai jogando Agora vamos lá Que loucura Tu é doido, meu velho Tem uma pausa Jogo de cara já Já vai, meu amigo Isso aí é tanto jogador bom que o cara tem Que o cara não sabe Coloca de cara um time E depois já fica Meio que querendo Mudar É muito jogador bom Vamos lá, Suárez Vamos lá, Suárez Até na área tem Neymar Pra ver que Neymar na cabeça Pra ganhar pro Van Dijk, né? É um pouquinho Mais difícil do que o normal Vamos lá Esse pé Usou fechada De Gea ali, velho Boa Falta o juiz Falta Estão vendo como eu tô arriscando aqui Mas por enquanto vai Vamos ver até quando Até quando eu Eu aguento, né? Caraca, velho Um DG tem que passar muito Esse R2 Você vê que a marcação Tá aí em cima, né? No meio O Pinula Vem marcar aqui no meio Fechou a zaga Bora Bora, meu time Alex Teles Você viu que eu coloquei o nome ali Porque Fica até mais fácil Pra vocês acompanharem, né? Sem falar que às vezes eu confundo também na narração Um jogador com o outro Pra diminuir essa bizarrice Eu deixei o nome Diga aí o que vocês acham aí Comentem aí O que vocês acham? Um ou sem o nome aí? Coloca aí no comentário Vamos lá Concentração Pode errar Já errei, né? Vamos lá Marcando em cima Vai ser assim até o final, galera Vai ser assim até o final Ao meio Passou, meu filho Passou Ah, Neymar Use que eu pego essa bola, velho De novo Você vê que ele tá meio Dificuldade, mas Sabe o que tá fazendo, né? Sabe que alguma hora Errar é fatal O problema é que quando eu pego a bola Eu tô bem pertinho da cara No gole, hein? Toma Caraca, em cima Na ponta da bota, velho Ao meio Não vai pela ponta Que nem que nada Aí deu certo Aí é marquinho, vai Zagueiro disfarçado de lateral Que drible Que toque Bora, Neymar Chega Bora, Neymar Vamos no X aqui A comemoração padrão Tá tudo certo Por enquanto Tá dando certo, meus amigos A proposta de jogo Mais ofensivo Marcando em cima Muitas vezes surpreende, né? É claro que o cara Quando é bom E o cara, como eu falei O cara joga bem aí Aparentemente Aparentemente não Pelo que eu tô observando aqui, né? E pelo histórico dele O cara vai se ajustando, né? O cara vai pegando a manha do outro time Vendo que o time vem mais A postura mais ofensiva E vai se ajeitando E eu tenho que também Me ligar nisso, né? O cara vai se ajustando Não quer dizer que eu tô Ganhando aqui Que vai ser assim até o final, né? Muitas vezes surpreende o cara O cara espera que você venha É de boa E você começa Marcando em cima E o time parece que não funciona, né? Parece que nada dá certo No caso do adversário Vamos lá Vou pegar aqui Que já passou o Suárez É tanto jogador Que o Lukaku tá caindo Pela ponta aqui, velho E se dá o luxo de Lukaku Cruzar pra Cristiano Ronaldo, velho É o contrário, não? O normal é o contrário Só que quando você tem um jogador Aparece um jogador bom Em tudo que é posição de campo, velho E aí, às vezes, se inverte a posição, né? Xiii, passou, meu velho Passou, meu velho Bora, Neymar Cara, que defesa do DG, velho Eu dei muito passando Ô, Suárez Passou na ponta Sozinho Bora Se ele desce aqui Eu tava ferrado com o Lukaku Se ele desce aqui Por isso que eu falei Passou na ponta A tela não mostrou Cara, só deu um chute, cara Só deu um chute Isso quer dizer o quê? Absolutamente nada, né? Isso quer dizer que eu vou ganhar? Claro que não É o primeiro tempo É o retrato do primeiro tempo Agora o cara com certeza vai Se organizar E aí, meu velho Vamos lá Boa Tenho medo demais dessas bolas, velho Tenho medo demais dessas bolas, velho Pelo amor de Deus É Parece que é o script Da perda de bola Quando o jogador Fizesse a movimentação Parece que acionou o modo O script Perda de bola A chance de perder a bola É muito grande Mas já tá trabalhando mais a bola Para ocupar espaço Ele gosta de cruzar a bola, viu, velho Passou o Neymar Boa, meu velho Fala cobertura aqui, velho No meio Vou com ela Vou carregar Caraca, levava mais, velho Tava nítido que era para levar mais, velho Abriu espaço no meio O corredor para levar Vou dar pausa de novo aí Que não falta jogador para ele substituir Vocês estão vendo aí Que eu nem falei direito Aí eu tenho o Mbappé aí Simeone Rakitic Draxler Kimpembe Lucas Paquetá E tem um de quebra ali Porque Minha habilidade de gerenciamento Não dá Para botar tudo o que eu queria aí, né E não tenho dúvida não Se titubear aí Eu boto o Mbappé Mesmo com o overall Quase 10 pontos 9 pontos de diferença Mas eu boto, sim E tem Simeone ali, né, velho Simeone, Simeone E aí como eu falei O cara tirou Suárez E entrou O Salah E botou Matazzo ali no meio Não Entrou o Zayek ali Entrou Messi Ele tirou o Messi E botou o Modric ali Porque Messi ali de MLG É forçação de barra Mas eu acho que não estava Dessa forma Ou estava Enfim Messi de MLG é meio Forçação de barra, né Vou pegar o Salah ali na ponta esquerda, né Eu vi que o jogo dele É de cruzamento Tem que chegar no Ronaldo No meio Que é Cabecear Que é uma beleza, velho Pegar Quando ele sobe Já era Tem o Kaku Também, né, velho Você vê que o cara tem recurso Para jogar, né, velho Agora pulou Caraca O time sai para o time O Ronaldo cabecear É impressionante Diz que o cara gostava de cabecear O cara só cruza Eu estou sem o retorno do Audi Eu não vi Já estava contando como gol E não tem nada errado nisso, né, galera Ele tem um estilo de jogo dele E eu me viro para pregar, né Mas eu pensei que vinha mais Até falei que ele tinha mais recurso Mas não Praticamente Praticamente é esse o único recurso Vamos lá Organiza Aí sai Passou o Suárez Passou o que eu vi E aí é para tu Caraca Essa matada, velho A redundância é cabível Que mata o jogo, cara Matou a bola não Matou a jogada, Suárez Não perdeu essa bola aí não, velho Muito bonito Puxou para o meio Boa A Pinola Monstro sagrado Boa, Neymar A galera para o Neymar Sobrou para o Suárez ali Boa, Suárez O monstro Passou o Salah Passou o Salah Passou o Salah Passou o Salah Que demora Eu quase perco o gol, velho Quase perco o gol, velho O que importa é que é 2x0, né Boa, meu time Chega no meio Aí ferrou, velho Boa, Pinola Se não tivesse o Pinola Se tivesse um Titi Tinha ferrado E aqui é Pinola Oxi Já vai Daí sai Suárez Suárez Esse 1x2 Se movimenta bem demais, velho Miniona às vezes espera para receber Apesar que qualquer um dos dois Tem prós e contras, né O Suárez passa muito bem Nessas bolas E no corpo também Retorna bem demais na marcação Segurou a bola Cancelou a jogada Cancelou de novo Aí cancelou A vida agora, né, velho Bora Virou o jogo Boa, boa virada, garoto Vamos lá Alex Teles Olha o Modric Ficou o Modric Ao meio Vamos lá De Bruyne Toca a bola Daí sai Daí sai Como a gente Treinou Isso aí, meu velho Modric O Modric De Bruyne Impressionado Pelo melhor do mundo, né Às vezes a gente esquece Que o Modric É o melhor do mundo Falei tanto de Modric Do cara que tinha Levado o drible De Bruyne, meu velho É versátil o De Bruyne, meu velho Botar de volante Ele joga Aí passou, né Não tá impedido não, viu Vamos lá Sabe o jogo Mas quem tá cansado Passou Salah O Soares Vocês entenderam Por que o Colo O nome é a melhor coisa Que eu faço Me mata devendo, meu velho O cara adiantou A ofensividade do time Topou, velho E esse o sexto nível Ali, vocês tão vendo Ali embaixo, né Esse o sexto nível Ele colocaria Porque não é só Ofensividade, cara É isso que eu tô falando É a postura Dos jogadores É Instrução avançada Em função Da tática Do treinador também Se um jogador Defensivo Você pode ter O décimo nível Lá Que só vai bagunçar O esquema tático Do treinador Feito Simeone Se você for demais Com o Simeone É óbvio que em alguns momentos Dá resultado Mas se jogar Direto pra cima Tá errado aqui O Neymar Marcando Deu certo O Simeone Direto Em cima Serião, velho Boa, Pinula Segue Segue o jogo Você vê que o cara Tenta de todas as maneiras Ele tem recurso Ele cruza muito Mas Aí já era Aí já era Tem que apelar Só se for Deixar Saber demais Eu ia perder Do segundo gol E ia perder Esse de novo Quer dizer Perdi, né Mas enfim Galera Como eu falei pra vocês A proposta Foi o primeiro jogo Que eu coloquei Galera Não foi escolhido Entre melhores jogos Mas é isso que eu queria trazer Pra vocês Que dependendo do treinador Não tem essa De você jogar Só na retranca Eu gosto de jogar Mais defensivamente Vocês sabem disso Quem acompanha Sabe disso Mas quando eu pego O treinador Que você vai lá Na instruções ofensivas Instruções de ataque E de defesa E se liga como o técnico Coloca o time Na vida real Você meio que percebe Que aquele treinador Que aquele esquema Não vai dar pra jogar De forma defensiva Que o time Mesmo que você coloque Instruções avançadas Defensivas Pra retrair o time O time vai Vai e termina Ficando um buraco Então Já que você não pode Lutar contra ele Você termina Aderindo a proposta Do treinador E botando o time Pra frente Vocês viram aí Que na maioria das vezes Eu marquei melhor Do que o cara Jogando no segundo terço Pra frente do campo Porque o cara Mesmo Com espaço Pra jogar a bola Nas costas Dos meus jogadores Na minha lei defensiva Ele teve muita dificuldade Em fazer isso Beleza Mas diga aí O que vocês acham No comentário Se isso é loucura Ou se procede Se vocês já tentaram Isso e deu certo Se essa diferença De postura do treinador Influencia Ou é só No papel aí O que vale Na prática Do jeito que você Controla o jogador Beleza Então deixa aí Nos comentários A opinião de vocês Até o próximo vídeo Não esquece De se inscrever galera Se inscreve aí E ativa as notificações Porque senão Nunca mais você vê Nenhum vídeo Desse canal Que o YouTube Não vai ajudar galera Beleza Até o próximo vídeo Falou Valeu E aí E aí